Meu nome é Beatriz Malnick, eu sou cantora do sul da Flórida. Olá, aqui é a Juliana Areia, falando diretamente da Austrália. Atentos, Japão e mundo, aqui falando, Luísa de Portugal. Aqui quem fala é Vicente Tevez, do Rio de Janeiro, Copacabana. Olá pessoal, eu sou Carlos Borgi, da Fundação Fox Brasil. Sou Mário Marcuda, da Promúcio Brasil, e diretor do Fox Brasil Jantô. Alô amigos, aqui quem fala é o professor Pachecão. Estou na contagem regressiva. Estamos super ansiosos. Estou na contagem regressiva. Eu também estou na contagem regressiva. Um lançamento importante que você com certeza não quer perder. Curtam Arcos da Lapa com Sueli Guxi. Que vai ser lançado em 2021. Estou dando todo sucesso para a sua. É isso aí irmãzinha, estamos torcendo por você. Sueli, boa sorte. Bye bye. Se amor existisse.